Léo Santana foi a atração do São João da Thay, evento realizado em São Luís no Maranhão. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Léo Santana foi a atração do Rio de Janeiro. Teve a atitude, agora pode ficar só de boa Jale calmo, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem a rabeta balançando Tem uma loja de quebrada, tô pegando visão Com mais aquela demora, é mais respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não É zen na favela, é sempre suave Tem bebida à vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá com medo, mano E o pau tá quebrando Fala no chão, ê, fala no chão, ê Fala no chão, bebê Fala no chão, ê, fala no chão É a voz, uma do GV Fala no chão, ê, fala no chão, ê Fala no chão, ê, fala no chão, ê Fala no chão, bebê Ah, ah, que putaria Tô só de cá, só de boa, posturada e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem a rabeta balançando Não tem uma louca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore mais respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não É zen na favela, é sempre suave Tem bebida à vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O pano tá com medo E o pau tá quebrando, nego Fala no chão, bebê Fala no chão, bebê Fala no chão, bebê Fala no chão, bebê É a voz, uma do GV Fala no chão, bebê 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 óbvio ali Wagner não cadê cara já faz seis anos e hoje com esse cara maravilhoso hoje eu a gente já é casado mas hoje eu quero pedir mais uma vez casa comigo aí Wagner que Deus abriu seu anão de vocês então que Deus abençoe mais a reunião de vocês e aí e aí e aí e aí Essa menina muito se apega Outra latinha vai da lá, 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 na tela São isso que você sentiu, eu vou dar uma grande Olha o que eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou 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 É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Obrigado, Thay. Obrigado, Thay. Amanhecemos. 6h25 da manhã.